Qual é? Jana! Você tá vendo gente morta? Foi a coisa mais legal que eu ouvi o verão inteiro. Não, Jana! Você não tava ouvindo! Não, gente morta! O Glossarique! Eu tô sendo assombrada pelo fantasma do Glossarique! Eu fiz o balu-balu-balu-bali, mas não rolou! Babu, o quê? Jana, eu preciso do seu conhecimento estranho do lado sombrio, ou eu tô te dizendo, vão ter dois fantasmas aqui! Ok, definitivamente você tá sendo assombrada. Não! É. Mas se você é a única que tá vendo ele, pode ser que ele tenha negócios inacabados com você. Ok, Jana, consegue parar de mastigar e que negócio inacabado? Jana! Foi mal. É que tava esfriando. Talvez exista uma âncora perto de você, sabe? Uma coisa que ele deixou nesse mundo, mantendo o fantasma depreso a isso. Tem algum pertence dele por aí? Não, o Glossarique não tinha nenhum pertence. A única coisa que meio que pertencia a ele era o... Oh! Oh! Aí, Star, você morreu? É o livro. Eu guardei o resto do livro do feitiço que encontraram no Templo Monstro. Por que você guardou isso? Ah, Jana, quer mesmo falar sobre eu guardando coisas estranhas? Tuxê. Aqui diz que você tem que desapegar disso. E por desapegar, eu quero dizer enterrar. Tipo, enterrar, enterrar? É. E fundo. Bem fundo. Ok, ok, ok. Fica calmo. Eu já vou enterrar. E... Já tá enterrado. Adeus, Glossarique. Ah, sem Glossarique nenhum. Ah, sem Glossarique nenhum. Ah, sem Glossarique nenhum. Tá ngon. O que? O que? Glossarique? Ah! Porque ele tem que detrar os dedos? Ah! Ah! Aaaaaah! 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 Minha desing paz!